Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal pessoal hoje eu venho trazer para vocês um site aqui um site de pesquisas para vocês estarem ganhando dinheiro no paypal o nome desse site se chama Inside Brasil tá vou colocar um vídeo aqui de demonstração deles tá para você estar dando uma olhada você dá sua opinião sobre diversos assuntos e ainda é pago por isso para participar é só fazer o cadastro que você já começa a receber os convites para as pesquisas aqui você é pago assim que começar a responder nossas perguntas sem precisar juntar pontos normalmente depositamos o valor em até uma semana além disso você também pode ganhar dinheiro indicando seus amigos cada novo questionário respondido por sua indicação mais dinheiro na sua conta sua opinião tem valor se quiser começar a ser pago por ela cadastre-se já participe do Inside Brasil então pessoal o site é basicamente isso que nós assistimos neste vídeo agora tá ok o primeiro passo que nós temos aqui e entrar em cadastre-se eu vou colocar o link deste site na descrição do vídeo vamos acessar aqui cadastre-se e depois de feito isso nós vamos colocar o nosso dado nossos dados pessoais como nome CPF data de nascimento nascimento sexo e o mais importante aqui é bom relembrar para vocês o mesmo e-mail tem que ser o mesmo cadastrado no PayPal tá como eles pagam pelo PayPal tem que seu e-mail que tá lá no PayPal depois de feito todos todos esses dados aqui você vai vir não sorobô e cadastrar lembrando também pessoal agora eu vou voltar vou entrar na minha sessão e para você estar bem vendo por dentro como é que funciona esse site e como vocês podem ver eu já tenho um saldo aqui de nove reais foram pesquisas feitas a eu tenho mais duas informações disponíveis aqui tem a data de início da tutifinha como fosse um vencimento das pesquisas depois que passar deste dia vocês não conseguirão mais fazer a pesquisa e aqui tem as pesquisas que já foram pagas pessoal já foram pagas fica tudo registrado no site bem interessante e tem indicações também pessoal eu vou estar fechando o meu código no link junto com a descrição na descrição no vídeo eu vou colocar código também para vocês poderem estar dando uma força para o canal tá ok pessoal meu código é esse daqui ó seu meu código de indicação vocês podem estar indicando para todo mundo e vocês terão ganhos com isso também tá então é basicamente isso pessoal o site é bem simples bem prático todas as pesquisas serão notificada para vocês no e mail cadastrado você não precisa ficar entrando toda hora para ver se há pesquisas tá bom pessoal se você gostou deixa um like se inscreva no canal toque sininho de notificação para receber mais novidades tá ok então é isso um forte abraço e até o próximo vídeo